Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo e estamos de volta com Oxygen Not Included MK3 né no Quality of Life MK3 eu falei que eu ia fazer diversas coisas para começar a gravar o outro episódio mas eu desisti eu resolvi mostrar o que eu tava fazendo porque como é a última base antes de sair do early access né é melhor a gente aproveitar o máximo que der vou escavar aqui então o que eu fiz eu troquei o foguete como eu já tenho a tecnologia né como eu já tenho a tecnologia aqui de carga sólidas que que eu vou fazer eu vou buscar o Fullerano e o acho que ficou os dois aqui da 1800 né eu aumentei aqui para 1800 de oxilito e agora eu vou construir aqui em cima um cadê uma ala de carga vamos gente aí obrigado fala de carga já vamos buscar já desde agora aproveitar que a gente deu sorte do eu troquei aqui mas acabou gerando um problema né o problema é que ele é o autocoletor ele não pega o oxilito do chão porque tem um duplicante vindo lá dos cafundó para para colocar esse oxilito dentro do eu tinha tirado ele daqui porque porque tinha dado um bug aqui que ele tava pegando de 11 em 11 gramas só e aí nunca nunca enchia o foguete deixa eu tirar isso aqui de volta e construir aqui de novo para ver se agora resolve o problema o espectáculo aqui construir aqui construir o ótimo colocar aqui agora a cápsula e até onde esse foguete está indo colocar o pórtico aqui antes que eu esqueça eu deixei ali no sistema de automação porque nunca se sabe né é o pórtico para cá um temporizador mete bronca aí voltou a pegar agora normalmente agora sim agora os aplicantes não vão vir mais para entregar ele ainda pegou com a mãe do filho da mãe aqui 1.325 kg ou enquanto que sair tá dando distância eu posso ver enquanto não tiver a cápsula esperar terminar a cápsula para a gente saber quanto distância vai dar ótimo eu vou colocar o Victor para cá e vamos ver eita bem na hora da chuva de meteoro e vamos ver até onde esse foguete vai ele vai 42 mil com essa configuração 42 mil deixa eu ver as configurações do foguete aqui eu aumentasse o peso dele mais mil quilos a massa atual e peraí massa atual do foguete 5.919 finalidade por preso menos 13 mil deixa eu ver tô perdendo 13 mil então o alcance total 42 mil ah tá agora eu vi ali a setinha 15 mil da para os separar dois compartimento de carga e eu acho que ele aguenta dois compartimentos de carga e eu acho que ele aguenta vou desconstruir aqui O pórtico aqui é só eu tirar o Vitor daqui, não vai mais entrar. Tá aqui o pórtico, porque se não der certo a gente troca. Não entrega o traje, meu filho. Só desconstrói. Também gosto de complicar a coisa, né? O compartimento de carga pesa 2 toneladas, mano. 2 toneladas. Será que tá certo isso que eu tô fazendo? Porque aí eu teria que colocar mais um e aumentar a quantidade de oxilito. Apesar que ainda não tá cheio ainda o tanque, né? Na verdade, não vai dar sim. Vai dar sim, ainda não tá com a quantidade certa ainda de oxilito. Tô aqui com medo e nem tá pronta ainda o foguete. Constrói ali. Ótimo, porque aqui a gente vai aprontar nesse episódio. A gente vai começar a parte da forja e tudo mais. Como é que tá a temperatura aqui dentro? Beleza, 193 graus, ok. A forja molecular, tu já começou a deixar as coisas tudo pronta. Por que alguém construísse aqui, né? Então o próximo pórtico vai ser... Vou fazer... Aqui... 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 Cabo de automação... Aqui pra finalizar com uma cápsula. Certo? Agora vai, hein? Aqui não dá pra eu ver, né? Não sei como ver porque o foguete não tem cápsula. Tá bom. Ainda falta oxilito ainda, beleza. Agora vamos começar a pensar na parte da forja molecular e outras coisas. Provavelmente eu vou trabalhar com ela nessa área aqui. O consumo aqui tá... Tá pesado, hein? Acho que eu tenho linha sobrando aqui. Tô usando todas as linhas aqui? Não, não tô. Dá pra colocar a forja aqui, ó. Colocar a forja molecular... Não, não dá. A altura não dá. Vou fazer ela aqui embaixo, ó. Você vê a altura da bitela? Olha. Vou colocar ela aqui, ó. Beleza. Primeiro eu tenho que escavar a parte de cima. Pra depois escavar o último andar. Aí, boa. Aqui vai ser a nossa forja molecular. Ah, legal. Não alcança ali. O foguete tá pronto já. Deixa eu acelerar isso aqui. Colocar o cabeamento aqui antes que eu esqueça. Produzindo bastante aço, que eu fui lá no bioma do magma lá e escavei bastante fóssil. Enquanto tá bom de duplicante. Pronto aqui. Pronto aqui. O pórtico já tá aqui no esquema. Designar o Vitor Pardini. Com prioridade 9. Mapo estelar. Eu consegui até 29, hein. Mais um pouquinho e eu vou até 30. Mas é só terminar a entrega do oxilito, né. Aqui. Aqui tem Nielb e Fulerano. É eles. São eles que a gente quer. Estilo selecionado. Agora é só esperar o cara entrar. E agora ele vai entrar, né. Tarefa Vitor Pardini número 1. Aí, agora sim. Não vai me obedecer, não. Falta pôr o traje aqui também. E falta o... O astronauta, o traje e o destino. Aí, lá vem o traje. Ok. Cadê o astronauta? Tá, vem o astronauta. Mapo estelar. Quero ir pra cá. Quero isso aqui, ó. Nióbio e Fulerano. Nióbio eu só preciso de uma vez. Fulerano eu vou precisar de várias. Foi bom que eu consegui... No segundo aster... Ai, caramba. Esqueci de... Tá bom, né. Alguém vai vir concentrar. Não tem problema, não. Eita, rapaz. Tomou uma paulada aqui de aquecimento. Já não vou ter mais esse problema que eu vou trocar isso aqui pra... A termita. Rapidinho ele... Resolve esse problema. Eu tô achando que eles não vão conseguir... Escavar essa parte aqui, ó. Vamos ver. Eles não vão alcançar aqui em cima, ó. Como eu não tô usando essa parte, eu posso desconstruir aqui, ó. Exatamente aqui que eles não vão alcançar. E ainda vai faltar mais um aqui, ó. Tá construindo? Ah, esse aqui não conta. Era só aqui. Beleza. Tá ótimo. Pode já molecular, ok. Ainda sobra espaço aqui pra eu fazer, provavelmente, uma... Mas nem vai precisar, porque tá aqui embaixo, né, A finaia de metal. Acho que nem vai precisar. Quanto tempo de vapor aqui. Eita, rapaz. O vapor caiu bastante aqui, hein. Tô gastando bastante energia. Mas eu tenho muito gás natural ainda guardado. Valeu a pena ter feito isso aqui? É, a título de teste, valeu. Em termos de eficiência? Não, não valeu. Não valeu, não. Em termos de eficiência, não. Pra isso aqui ser eficiente, tem que fazer lá perto do magma. Ou então ter uma boa fonte de calor aqui mais pra cima aqui. Rapaz, tá difícil construir esse negócio, hein. Deixa eu ver aqui. O mapa estelar, falta... Eita, falta muito. 4.8 ciclo. Forja molecular. Ok. Dupe resfriador. Pra sempre. Termita. Pra sempre. E aí eu vou trocar termita por... Por nióbio. E aí trocar nióbio por termita. Termita por nióbio. E assim vai. Por enquanto tá bom assim. E agora... Eu preciso iniciar a minha parte de resfriamento. Resfriamento dos líquidos. Dos líquidos não, né. Resfriamento do... Aí, tá vendo? Vai quebrar aqui toda hora. Não tem jeito. Oxílito. Ah, filha da mãe. Esqueci de desligar aqui. Também acabou a energia. Putz, vou perder tudo isso aqui de oxílito, mano. Esqueci de desligar a sinaria ali. E agora aqui... Caramba, será que eu não vou conseguir aquecer isso aqui a tempo, mano? Porra, tá 80 graus aí. De 80.8. Quase nada de temperatura eu tô perdendo aqui. Porque aqui fica praticamente no vácuo o tempo todo. É, a entrada vai ser por aqui. Vou até definir já aqui. Não, vou puxar mais linhas de energia aqui. Tá reto aqui. Tá bom. Aqui tá bom. Eu vou fazer cabeamento... De alta tensão. Certo. Enquanto certo. Esse cabeamento vai descer aqui. Ele descer aqui. Essa parte aqui... Ai, cara. Eu acho que eu já fiz besteira. Não, porque eu posso colocar esse bloco aqui. Não, não posso. Colocar ele aqui. Ai, eu não posso colocar um ao lado do outro. Cancela. Eita, nós. Hoje tá difícil aqui, velho. Dois. Três. Quatro, vai. Aqui não precisa. Aqui já é absalito, já. Também nem precisaria. Por que que eu tô fechando aqui? Carro de alta tensão. Não é, ficou fantasma. Certo. Quatro aqui. Quatro aqui. Quatro aqui. Quatro aqui. Me sobra... Esse espaço aqui no canto pra fazer... O sistema. É mais que o suficiente, eu acho. Isso aqui não precisa mais que isso aqui, não. Tá meio friozinho já aqui, né? Eu acho que até aqui tá bom. Quanto saíram? Ih, filha da mãe. Acho que todo mundo saiu. Sobrou um traje. Entregar tudo de novo os trajes. Largar os trajes tudo por aí. Eu vou ter que construir esse bloco aqui pra continuar. Essa brincadeira aqui. Caramba, caiu aqui, mano. O meteoro. Ô, louco. Quanto falta? Quarenta e dois. 3.2 ciclo. Isso, constrói aí. Agora sim. Quanto eu tenho de aço, duas toneladas. Tenho que economizar. Que senão eu faria tudo aqui de aço logo de uma vez pra parar com essa graça. Agora aqui eu tenho que entregar os trajes tudo de novo. Pronto. Ótimo. Agora ainda volta e aqui vai ser a parte onde eu vou mexer com o Fulereno. Dentre outros, né? Eu poderia até fazer uma piscininha aqui. Aqui é onde eu vou fazer a entrega do... Aqui é onde eu vou armazenar o... O bendito super resfriante. Ele é armazenado aqui. Em containers... Exervatórios... Assim. Um só tá bom. Uma bomba... Um esvaziador de garrafa... Um só tá bom. Aqui. Vou colocar a parede de fundo ali pra parar de vazar o gás. Muita coisa, muita coisa. E aí tá bom o problema vai ser só gerar essa eletricidade aqui né água tem bastante mano tô fazendo fontes de calor o suficiente eu vou ser obrigado a trazer magma para cá não vai ter jeito eu acho que você como reserva de magma lá embaixo e a essa altura aqui ela já secou ó ó tanto de água meu deus nem como dar conta disso aí é secou mesmo é que eu não tenho acesso a magma mais por aqui não tem mais nenhum ponto de extração mentira tem sim aqui ó ainda tem magma aqui Então vamos aproveitar esse vácuo aqui. Eu vou tentar tirar. Como é que tá a temperatura disso aqui? 200 e pouco. Eu vou tentar limpar aqui para ver se o magma escorre porque ele tá travado aqui ó. Por algum motivo. Não era para ele estar travado. Vou colocar aqui umas três torneiras. Aquecer isso aqui mano. Ele quer aquecer rápido com o absalito mas não rolou não. O absalito tá devagar. Alguém para escavar isso aqui e continuar levando esse absalito quente para lá. Ele tá a 306 graus. 306 graus já é. É o calor específico da água né mano. É muito alto. Esse que é o problema. Papo estelar 64%. Este que é o problema. É muito, 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 muito alto o calor específico da água. Aqui vai uma bomba. Não tem mais nenhum material não sei ferro e aço. Ela vai armazenar o super resfriante aqui. Beleza. Esse espaço aqui ficou bem ruim para trabalhar hein. Vou fechar todas essas janelas aqui. É assim vai dar para trabalhar um pouquinho melhor. Vou pensar como é que eu vou fazer isso aqui. Vou ter que fazer vertical né. Um para oxigênio e um para hidrogênio. Se eu ligar o resfriador aquático aqui. Eu vou passar. Uma boa temperatura. Para cá. Não vai ser o suficiente. Mas vai aquecer bem. Então tá. Então aqui não vai ter jeito. Eu vou ter que trocar. Eu vou ter que trocar esses blocos aqui. Não vai ter jeito. Se eu abrir aqui eu vou perder uma tonelada de água. Ah. Fazer o que? Deixar isso aqui para garantir. Deixar isso aqui. E aqui é. Magma. Ativar autoengarrafamento. É ruim que tem que ativar autoengarrafamento uma por uma. E aí a base lá sustenta só com gás natural mesmo. Tem bastante. Deixa eu ver aqui. Como é que ficou. É. Não desceu. Deu da mãe. Deu. Aqui tem muito ainda mano. Se eu. Fizer uma escada aqui. E colocar. Uma bomba manual. Ah. Não dá. Não dá. Encostar aqui ela derrete. Eu me vi para cá mesmo. Tem filha da mãe de um petróleo ali para me lascar. Tem gás aqui. Tem um quilo de. Aqui eles descem aqui. Consegue abrir aqui. Aqui o duplicante consegue descer a pé. E aí eu consigo colocar essa bomba. Olha. Olha. Tudo isso é só pegar o magma. Vamos colocar essa bomba aqui. Até aqui na verdade. E aqui eu tenho que descer a escada. E acabar essa parte aqui. Certo. Verdade. Nove. Está lá para cima. Vontade. Ixi. 55. Agora o vapor foi com tudo. A água do vapor não está mais pingando aqui dentro. A impressão minha. Já sei porque. Por causa da temperatura está. Eu coloquei isso aqui para alternar quando a temperatura estivesse. Eu vou inverter esse sinal. Não. Aqui é ao contrário. Aí. Está pingando aqui a água. Ativa. Quando ficar abaixo. 210 está quanto? 208. 208. E agora está pingando aqui de novo. Beleza. Está diminuindo um pouco a temperatura do vapor. Mas não tem problema. Está lá no magma. Tudo certo lá. Vai mano. Para não. Quanto falta. 100%. Já voltou. Vou salvar. Está caindo agora. Chegou agora. Cheguei bem na hora. Vamos ver o que caiu de material aí. ferro. Ferro, cobre, obsidiana, nióbio e fulereno. Ótimo. 46 kg de nióbio. Basear armazenagem. E aqui. E aqui. Ótimo. Voltei com 5 kg de fulereno. Basear armazenagem. Deixar armazenagem. Deixa eu. Eu tenho que desconstruir isso aqui agora. Para fazer outro. Mas agora eu já faço de. Tudo isso aqui. Agora eu já faço de. De termita. Os dois aqui. Agora eu já faço de termita. Agora já me dá. Um espaço aí. Para respirar. Enquanto não preciso. Constrói nada aqui. Aqui agora é só esperar. E agora. Como é que está a produção aqui. Permita. Prioridade 9. Super resfriador. Precisa de petróleo né. É. O petróleo está passando aqui. Não está? Aqui ó. É. É mais o que. Aí ó. Quanto gasta mesmo. 49.5 kg. Jogou fosforito aqui. Um gistênio 6 toneladas. Deixa eu ver. Quase pronto aqui o sistema. E aqui. Eu vou bolar. Alguma coisa aqui. Para. As plantas do frio. Presa aqui. Bolar alguma coisa aqui. Para a gente. Já encheu de novo o tanque. Caramba. Nível consertar aqui. Nível consertar aqui. Ok. Salvar aqui o fogueira. Já disse que eu me esqueço. Control 1. Ótimo. Salvar lá no magma. Control 2. 2. E o H eu volto para a base. E o H eu volto para a base. Control 2. 2. 2. 3. 3. Beleza. Vou começar a pegar o magma. E aqui. Nada mais. Nada mais. Nada mais. Chega. Aposentada essa estação aqui de energia. Meu encanador aqui mano. Aí. Fora o burger. Demais. Agora sim. Ótimo. Agora o foco é aqui ó. Agora o foco é aqui ó. Vou trabalhar aqui com. Dois. Resfriador aquático. Passando fulereno aqui neles aqui. Sem parar. Até congelar o bicho. Não congela né. Mais. Fulereno. Então. Vai fazer o resfriador aquático. Parar por muito frio. De dois. Não tenho aço para isso. Tenho aço para um. Por enquanto. Essa tubulação aqui. De petróleo aqui. Já vai me atrapalhar. Então vai sair fora. Não quero nada me atrapalhando aqui não. Acabou não dando certo. O calor específico do petróleo é muito baixo. A quantidade de calor que absorveu lá. Também é baixa demais. Finalizar esse sistema aqui. O sistema aqui está morto. Está vazio já mesmo. Serviu para nada. O petróleo que está aí. Está aí. Não. Espera aí. Vou fazer o contrário. Esperar esse petróleo. Vou voltar para a armazenagem. Ou que eu faço isso. Esperando eles desconstruir esse cano aqui. Vou ver como é que está lá. A forja molecular. Alguém veio operar ela. Onde o petróleo eu guardei aqui. Líquido. Petróleo. 691 quilos. Por enquanto está bom. Por enquanto está bom. Beleza. É isso aí pessoal. Finalizar esse episódio por aqui. Já iniciamos. Já iniciamos o nosso processo aí. Provavelmente. Transformar o material em. Em líquido né. O oxigênio e o hidrogênio. Vai ser aqui mesmo. Que a gente vai fazer. E vai utilizar aqui. O super resfriante vai cair aqui. A bomba vai puxar ele para baixo. E aqui ele vai entrar no sistema. Que vai passar pelos resfriadores aquáticos. Eu não sei exatamente ainda como. Eita. O meteoro arrebentou ali. Bom. Mas é isso aí. O layout vai ser aqui. Ainda não defini como eu vou fazer. Mas o layout vai ser aqui. Então a gente se vê no próximo episódio. Valeu e. Falou. É isso aí pessoal. Se você curtiu. Não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito. Inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino. Para ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço. E até o próximo vídeo.